Fala pessoal, beleza? Pessoal, porque hoje não é vídeo de nada envolvendo Yu-Gi-Oh! Mas é parecido com algo que eu fiz há um tempo atrás, galera, beleza? Eu sei que vocês gostaram daquele vídeo lá, que eu mostrei pra vocês a minha maga negra E dessa vez eu ganhei um outro presente, esse presente foi a Marcela que me deu de 3 anos de namoro Que a gente tá junto, e eu decidi abrir aqui com vocês, pra vocês Então na verdade esse presente tá nas duas semanas guardado e a Marcela tá volando comigo que eu não abri até agora Então deixa o like aí e ajudem! Então o que eu quero mostrar pra vocês hoje é uma action figure do Batman, cara Especificamente do Esquadrão Suicido Não sei direito como é que é, eu não vi nada na internet, nem aqui, pá No filme dos Esquadrão Suicido a gente sabe que é uma meio bosta E não é bom, não é bom, não é bom, não é bom O trailer é maneiro, o trailer é maneiro pra caramba Tem uns efeitos especiais da hora também, mas não é bom, né? Não é bom Então é isso, galera, vamos abrir a caixa aqui Eu quero poder contar com o seu like, dar uma olhada na descrição do canal E minha irmã tá me ajudando aqui na câmera 2 também aqui Dá um oi, Renata, vira pra você e manda um oi Ai, ó, xixão Vamos abrir a caixa agora, beleza? Bem, galera, a gente tá mostrando a caixa aqui, né? A caixa tem o emblema do Batman aqui, tá o logotipo do filme aqui Tá escrito alguma coisa aqui embaixo, deixa eu ver Os piores heróis pra sempre, algo assim Pode mostrar na câmera 2, tá? A gente tem alguma coisa aqui Na lateral nós temos o Batman roxo No verso nós temos o site da Iron Studios Que é a fabricante dessa action figure aqui E de restante é tudo igual, né? Embaixo tá só aqueles bagulhinhos lá pra paga Vamos abrir aqui O selo aqui em cima ele tá deslacrado Como a Renata pode mostrar pra vocês na câmera 2 aí E a gente abre aqui e temos o boneco aqui Que tá um isobô bonitinho, né? Diferente da maga negra que veio zoada pra caramba Mas é uma bela action figure Moça bem feita Não quebra Opa, opa, opa Opa, tá saindo da jaula um monte Beleza, a caixa vai pra lá Ó, estamos aqui Ó, dá pra ver um bagulho aqui já, ó Dá pra ver um bagulho aqui já, hein? Ó, tem um negócio aqui atrás Primeiro, aqui na parte traseira aqui Eu já tive já o prazer de abrir outras action figures da Iron Studios E o padrão deles é sempre esse Atrás vem uma coisa Eu creio que aqui seja a placa Que é a base pra você colocar o boneco, né? E eu tenho que arrumar um jeito de cortar isso aqui Sem estragar nada Eu vou conseguir, eu vou conseguir Vamos lá Foi Vamos fazer o contrário assim, que é melhor, né? Pronto Agora a gente faz isso aqui Pronto Como eu falei aqui, vem a base mesmo Acertei A basezinha aqui Mostrar na outra câmera também Então vamos tirar do plásticozinho agora Deixa ele aqui E agora nós temos que Fecha isso aqui, volta pro lugar E o porzinho O bagulho é leve, cara É muito leve Eu fico sempre muito preocupado quando esse negócio é leve Mas pelo menos dá pra ver o Batman lá dentro já Ou o cinto dele de utilidade aumenta Então vamos aqui Vamos começar com a abertura aqui Caraca, deu um estalão aqui que eu fiquei até surto Não foi a intenção Vamos cortar esse plástico aqui Vamos lá, plástico Porta Porta Essa aqui Pronto Do outro lado também Fazendo a mesma coisa Pronto Sujando tudo E eu acho que eu posso abrir Isso Dessa maneira Assim Temos um Batman aqui Tem muita coisa pra eu montar não A gente vai acabar rápido hoje Não tem muita coisa pra eu montar não Cadê a cara dele Ah, vamos um negocinho aqui Olha isso aqui Negocinho aqui Já vai futucar nesse negocinho aqui O isopor Não tem mais nada pra gente tirar do isopor Creio eu Tem um negócio aqui Um negócio aqui Eu vou tirar isso aqui Antes de voltar pro boneco Deixa eu só ver o que mais tem aqui Eu tenho um quadrado de isopor Que eles prenderam aqui Que você pode ver Mas é só um quadrado de isopor mesmo Não tem nada Do outro lado Eu posso literalmente Arrancar ele da caixa É só uma coisa pra enganar a gente Nada de isopor mas a gente pode se desusar Agora vamos abrir o Batman Que é o mais interessante Que tá todo ele plastificado Mostrando na câmera 1 também Tem aquele uniforme cinza Mas na câmera eu tô vendo Que ele tá com cinza mais forte Mas na realidade ele não é tão cinza Quanto tá aparecendo pra vocês não Tá mais puxado pro preto pelo menos Ao menos a minha vista Que ele também é um dos melhores demais Vamos lá Ele veio com uma espumazinha no bumbum dele Tem uma outra espumazinha No bracinho dele Vai pra cá Nós já temos a figura montada né cara Ele fica em pé Ele fica em pé Vamos tirar essa faca daqui A gente quer que as crianças se machucam Vamos lá Ele fica em pé Ele não tem queixo Esse Batman Uma coisa que eu acho muito legal No Batman É o queixo dele Mostra aqui ó Ele não tem queixo Ele não tem queixo Por que ele não tem queixo? Porque esses dois negocinhos Que a gente tem aqui na mão Esses dois negocinhos aqui São provavelmente os queixos dele Que se eu não me engano No filme O Batman do Esquadrão Suicida Ele aparece com o rosto dele Que é aquele queixo lá do Ben Affleck E também com uma máscara de mergulho Que é quando ele tira a Arlequin A Arlequin lá né A Arlequina Do fundo da água lá que ela tá A capa dele é bem grossa Digo assim de passagem Tá de fato bem grossa Ele é do material de boa qualidade Não é Não sei se é um Tipo uma espécie de Não sei se isso aqui É considerado acrílico Um leve pozinho em cima dele Talvez Ele tenha ficado muito tempo guardado Pegando em poeira O cinto dele não é tão amarelo Quanto talvez É nos quadrinhos Eu não lembro também Como é que era o visual Eu não sei também O quanto muda a estética dele Do Batman vs Superman Para o Batman Que aparece nesse esquadrão de suicida Acho que essa primeira coisa aqui Que provavelmente É uma Bate máscara de mergulho É uma Bate máscara de mergulho É literalmente um Bate máscara de mergulho Que ela tem E legal Ela tem um ímã Ela tá colando na mesa Ó Ó Tem um ímã Até porque eu vi um negócio Prateado ali Eu achei que era um Plug pra tu tirar E plugar Mas não né E temos aqui o Bate queixo Cadê o Bate queixo Bate queixo Nossa Isso aqui é muito queixo Do Ben Affleck Deixa eu soltar um pouco aqui também Temos o Bate queixo Aí Cara Bem da hora Vamos botar os dois visuais aqui E os dois tem Ímã Ó Faz até estalinha Que da hora Vamos tirar aqui também A base A base Diga-se de passagem Tem Uma imagem aqui Com alguns logotipos Da Warner Bros E tudo mais Isso aí tem escrito Um meio de enxagem E até onde você É um estúdio Uma empresa brasileira Então Eles trocaram A linha de produção Agora pra China Provavelmente Né E vamos montar aqui agora Eu lembro que a Marcela Tem uma mulher maravilha E uma parada Que teve problemas Com a mulher maravilha É que essa base Aqui Dele Ela arranha demais Cara Essa base Tipo A mulher maravilha A gente colocou Aí foi dar uma ajeitadinha Nela assim E aí tipo Meio que Passando o outro pé Que você tem um plug aqui E o pé do Batman Tem apenas um fundo Em um dos pés Não tem Então no momento Que eu pluguei Aqui A mulher maravilha Dela E eu quis Chegar um pouquinho Mais pra cá Chegar um pouquinho Mais pra lá Arranhou o negócio Todo Arranhou o negócio Todo Fica minha crítica Contra o bagulhinho Da Iron Studios Vamos lá Vamos lá Eu tenho que agora Arranhou um jeito De encaixar Isso aqui E pronto Já dei uma encaixada Eu vou evitar Fazer essa força Ele vai ficar Mais ou menos assim É ele vai ficar Assim Então eu vou descer Ele agora Você pode descer Quando você quiser Meu queridão Ele desceu agora Encaixou Vai ficar do jeito Que ele quis entrar Vai ficar do jeito Que ele quis entrar Cara É uma figura Muito bonita Muito bem feita Agora com um pouco Mais de luz Eu consigo ver melhor O cinza Que aparece E vamos botar Os bate-queixo Primeiro vamos botar O bate-queixo nele Aqui pra você ter Uma visual Da obra completa Cara Fica do caralho Ele tava com uma pistola Aqui Que deve ser Que esse negócio Pra vender cordinha E tudo mais Ela não é removível Eu até achei Que ele poderia vir Com outro Não se tem Pra botar na mão Mas não vem Mas de qualquer forma É uma figura Muito legal Do Batman Eu confesso Que gosto Dessas action figures Que elas são fixas Que elas não tem Muitas Aqui ó Olha o que eu falei Já dei uma arranhada Não sei se aparece Ó Ele andou sozinho Não, não é arranhada não É tipo se passa a mão sai Ele andou sozinho Faltou talvez Seria legal Sei lá O Iron Studio Coloca dois pinos Cara Pra travar os dois pés E o bicho parar De andar pra um lado Pro outro Pode ser melhor isso E bem né Tá aqui com o seu bate-queixo Normal Vamos tentar tirar Esse bate-queixo aqui Vamos ver se é fácil Tirar ele Eu acho que não é tão fácil Tirar ele não né Eu quero tirar esse bate-queixo Como é que eu faço Pra tirar Ó De novo o bagulho Ando aqui Aí arranha a base toda Vamos ver Eu quero tirar o bate-queixo Ouvido Deixa eu tirar o bate-queixo Pronto Saiu o bate-queixo Agora eu vou botar A bate-máscara de mergulho Deve ficar bem da hora também A bate-máscara de mergulho Ela não entra muito bem não Eu botei certo né Acho que eu botei muito Não preciso de um curso no Senac Pra botar a bate-máscara de mergulho Mas bem Ele fica bem trevosão Assim com essa bate-máscara de mergulho E tudo mais né É um visual da hora Mas eu prefiro deixar ele com bate-queixo Bate-queixo é bate-queixo né Deixar com bate-queixo Então eu vou tirar isso aqui Essa aqui vai ficar guardada E vou deixar o bate-queixo Que eu achei mais da hora Aí pra vocês E Acho que não tem mais muita coisa Vou mostrar da bate-da Action figure por enquanto O que eu achei mais da hora Bem galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também, tá? Eu espero que esse tipo de conteúdo seja de agrado pra vocês fazerem umas coisas diferentes, tá? Eu quero trazer algumas coisas para além do Duel Winx, para além do Yu-Gi-Oh! também. Mas não se preocupem que amanhã tem vídeo de Yu-Gi-Oh! Não se desesperem, não se desesperem. Bem, eu achei bem legal a action figure aí. Não sei se ela tá no mercado ainda à venda, já que é uma action figure do filme do Esquadrão Suicida. Já tem bastante tempo que o filme saiu, né? Deve estar no mercado aí, provavelmente, do Liga da Justiça. Deve vir as do Aquaman também em breve aí. Mas eu gostei bastante e eu tentei botar a câmera aqui e filmar assim. Eu e o Batman aqui, né galera? Eu e o Batman. Então é isso galera, não esquece de assistir os outros vídeos que estão na tela. Valeu, tamo junto! Fui!